Com a certeza de que a formação em psicologia deve voltar os seus olhares para a América Latina, foi criada em 2011 a UFEPSE, que é a Associação Latino-Americana de Formação e Ensino em Psicologia. Nesses anos foram realizados congressos, todos eles em países latino-americanos, e em 2018, pela primeira vez, o congresso da UFEPSE será realizado no Brasil, no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 5 a 8 de setembro de 2018. Gostaríamos de convidar todas e todos para participarem desse congresso, para estarmos juntos, toda a América Latina, discutindo, afinal de contas, o que significa uma formação em psicologia voltada para o nosso continente, o que significa o compromisso social da psicologia tomado a partir da América Latina, para a América Latina, com a América Latina. Convidamos todas e todos a submeterem seus trabalhos até o dia 20 de julho de 2018 e participarem conosco, em setembro, dessa grande festa latino-americana para celebrarmos o nosso compromisso com a formação latino-americana e pensarmos, antes de mais nada, de que a psicologia precisa estar voltada para os nossos problemas e que, portanto, será juntos que nós vamos conseguir construir ações e coletivos para que esses problemas latino-americanos sejam pensados por nós, também latino-americanos. Venham todos, 5 a 8 de setembro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela primeira vez Congresso da UFAPS aqui no Brasil.